Olha só, a gente tá gravando aqui, o jeito que você tá assistindo esse episódio não é ao vivo, mas no Instagram a gente tá ao vivo, então no Instagram vem aqui um pouquinho, manda aí que perguntas vocês gostariam de... tem 15? Fala aí duas. Uma perguntando se vocês são ciumentos. Ah, é porque viram a gente! Gente, o Paulinho é muito ciumento, muito, 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 muito. De 0 a 10, como ciumento? Sim. Mas Gê, mas olha só, os ciúmes é uma coisa importante, entendeu? Opa, vamos falar de ciúmes então, vou atacar. Ok, então você fica aí de porta-voz, tá? Eu acho assim, que os ciúmes ele é extremamente importante, ele faz parte do relacionamento. Porém, é o meu ponto de vista, porém ele tem que ser um ciúmes saudável. Tá, o que é um ciúme saudável pra você? Um ciúme saudável é aquele que você não, é... como que eu posso dizer, tipo, já passa limites. Aquele ciúme obsessivo. Obsessivo. Tá. Entendeu? É normal, tipo, a pessoa tá andando e, né, uma mulher bonita passar na frente do pau, enfim, dá um oi pro pau e a gente sentir um pouquinho de ciúmes. Meu, é normal. O que não dá, cara... Eu já nem olho. Já nem olho. O que não dá é pra você achar motivo pra tudo, entendeu? Tipo, do ciúmes passar mesmo pra uma desconfiança total. Exato. Você pergunta, você pega o celular, vai ver e fica... Exato. Eu tenho a senha dele e ele tem a minha. Perfeito. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu sou a favor, enquanto psicólogo, eu sou super a favor. E não só pro casal, mas pra família, entendeu? Ah, eu não sei a senha do celular do meu filho. Ah! É. What? Aham. Tipo, pra não falar que porra é essa, eu já falei, mas que merda é essa? Sim. Como assim você tem que saber a senha do celular do seu filho? Sabe? Sim. Ah, por que que eu não posso saber a senha do celular do meu marido? Tipo, o quê? Nossa. Ele tem a minha senha, eu tenho a senha dele. É muito difícil. Cara, quando eu preciso de algum contato, né, Paulo? A gente vai, a gente pega o celular. Ele tem total acesso às minhas redes sociais. Eu tenho total. Mas, tipo assim, cara, você acha que eu, ó, eu, Brasil, eu, vou perder o meu precioso tempo de ficar procurando pelo... Não vou, gente. Não vou, gente. Sabe por quê, Gi? Porque às vezes não é nada. E aí você tá procurando, tipo, na cabeça de cavalo, e você acaba achando. E coisa que às vezes nem é. Entendeu? Nem é que eu pagodei, não é, gente. Ah, e é aquela coisa que eu falo. Se eu não confiar nele, juro por Deus. Por Deus que tá no céu. Se eu não confiar na pessoa que dorme comigo, Gi, ó, vamos rever conceito. Né? Tem alguma coisa errada por ele. Tem alguma coisa errada. Juro. Eu sou dessa opinião, entendeu? Então, tem um ciuminho, mas aquele ciuminho saudável, nada que prejudica a relação. Agora, eu quero voltar, Brasil, falar um pouquinho do que aconteceu no programa. Eu adoro falar assim, já é Brasil. Adoro, né? Eu quero... Daqui a pouco vai ter que falar o quê? Em inglês, falar mundo. A ascensão, mundo. Do que aconteceu no programa. Você assistiu? Não sei se você assistiu. Eu vi uma dos lanches. Conta pra galera. É. É. Teve uma cena lá, que nós estávamos nos restaurantes. Eu estava com um ponto no ouvido. E o Rodrigo Faro, lá em cima, mandando fazer as coisas. Paulinho não sabia de nada. Chegou no restaurante e o cara começou a dar em cima de mim. É. Né? E aí o cara começou a me beijar no rosto, passar a mão no meu cabelo. E teve uma hora que o cara foi colocar uma batatinha na minha boca. Mas o cara era muito chato. Não. Não, amor. Peraí. Eu tô falando... Não, gato. Peraí. Eu tô falando sério. Eu também tô falando... Por quê? Gi, aí ultrapassa. Tô falando de ciúmes, mas aí ultrapassa. Aí o Paulo foi lá e catou. Perdeu o respeito, né? Perdeu o respeito, justamente. Aí o Paulo catou o prato e jogou no chão. Pô, que porra. Que porra é essa? Que porra é essa? Peraí, entendeu? E aí, eu acho assim, que daí nesse caso é totalmente diferente. Aham, com certeza. Né? Tipo assim, já ultrapassou. Eu fico pensando. Qual é o homem que é apaixonado pela esposa, ia ver uma cena dessa e não ia fazer nada? E não ia falar nada, entendeu? Justamente. Mas não é que o Paulinho é ciumento. O Paulinho é ciumento. Mas não assim a ponto de... E você é ciumenta? Sou. Sou. Opa! Vamos falar a verdade. Opa! A sua sombra está me olhando. Ah, eu já fico. Eu já fico assim. Tem mais perguntas aí, Casey? Tem. Fala. Essa aqui é mais 18 perguntas, hein? Ah, meu Deus. Os anos vocês têm relação com um casal normal. É mesmo a pergunta do Silvio Santos. Sim, Brasil. O Silvio Santos perguntou isso. Sim, Brasil. Com certeza. Não tenho... Eu duvido... Eu duvido não. Eu alucino que, de repente, até mais que um casal normal. Não, Gê, mas acontece. Depois de 10 anos, minha filha. Depois de 10 anos. Oh, meu Deus. Mãe era bom. Não, Gê. Nessa fase aí, era só quando a gente morava longe, entendeu? Uma vez eu fiz um story. Crianças vão agora lá pra cozinha pegar uma bolacha. Vamos falar. E você que é menor de idade também. Uma vez eu fiz um story bem assim. Você casa... Verdade. Pra você que casa pensando que vai ter sexo todos os dias... Se enganou, meu bem. Se enganou, meu bem. A vida é como ela é, cara. A vida é como ela é, minha gente. Ah, adorei, adorei. Tchau, 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 tchau.